Música Escola de Referência Ensino Médio Maria do Céu Bandeira Gestor Rafael Máximo da Silva Ribeiro Banda Marcial Maria do Céu Bandeira Regente André Fernandes de Souza Fundada em 5 de 6 de 2005 na cidade de Moreno, Pernambuco Regente Wellington dos Santos Coreógrafo Alain Henrique Santos do Carmo Mó Víctor Arruda Coordenador Flávio Henrique e Washington dos Santos Balizador Renan Campello e Baliza Laís Cauane E o show não para Show de cores Show de coreografias Show de balizas Show de balizadores Show de mores Show de regência Show de musicalidade Segunda etapa da 13ª Copa Pernambucana de Bandas de Fanfarras É show Banda Marcial Maria do Céu Bandeira Em julgamento Aplausos 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 Abertura 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 Aplausos 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 Amém. 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 Convidamos o maestro para receber certificado de participação, troféu e brinde da 13ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras das mãos do professor Flávio, diretor musical da Fanfarr IP. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.